MÚSICA MÚSICA Ora boas pessoal, sejam então muito bem vindos a mais um episódio de Assassin's Creed 4 Black Flag Desta vez estamos no episódio número 26, vamos então continuar aqui a loucura Ora vamos seguir aqui, muito bem Missão completa Ora bem, estamos então com o James Kidd Eu não estou exatamente impressionado pelo nosso creed Então com a vista de dinheiro, vai te fazer mais amigável com as nossas camadas Como sempre Então trabalha estes contrato em torno dos Indios Oeste Para nós, e vamos pagá-lo Assim simples como isso Ok, eles vão me dar então alguns contratos Ora, vamos interagir Vamos seguir então o James Kidd Quanto tempo você tem sido um desses assassin's, hein? Um pouco de anos agora Não, eu conheço Atabai na cidade de Espanhol E tem alguma coisa sobre ele que eu confiou Um tipo de sabedoria É tudo isso, sua ideia, sua clã? Não, senhor Assassins e templários foram na guerra por milhares de anos Em todo o mundo Os nativos deste mundo, teve uma filosofia como a Arcri Por tanto tempo que eles estavam aqui E quando os europeus chegaram, nosso grupo, tipo de... O que é isto? O que é isto? Muito bem Ora, muito bem, pelos vistos nós já temos aqui um sitiozinho onde meter as peças que encontrarmos Vamos então seguir, vou seguir para o mesmo sitio onde entrei O que é isto? Sem tentar de separar aqui No estaminé Ora, temos então... Oh! Eu mato o meu boneco Ora, temos de ir ali para o ponto de exclamação Very well Alright, itamidetes Bora, arranca xone Como se não houvesse amanhã É Excuse me Ora, então... Acho que é para irmos para o nosso navio Mas antes de mais, o que é esta coisa aqui? Ora, viagem rápida A partir de agora podes usar as viagens rápidas para te teletransportares para um local que já tenhas visitado Prime aqui o touchpad Prime aqui o touchpad que é basicamente isto Para abrir o mapa do mundo selecione um local, um ponto de sincronização visitado com o L com o left stick com o well aged left stick e prime o quadrado para viajar rapidamente Ok, muito bem, está percebido Mas antes disso, vamos ver aqui o que é que se passa aqui Ora Isto está para abrir Nice Metal Muito bem Estava para aqui outra Põe, está aqui um barco Mas antes do barco estava aqui outra Pá, aqui eu vi outra Trabalhote Eu vi aqui outra Anda cá, anda cá Aqui no meu mapa estás mesmo aqui Com licença Pronto E agora está aqui um barco Regressar então ao nosso navio E vamos então Viajar Ou não Deixa eu ver que as coisas irem para aqui Estão todas muito contentes por me ver Acho eu Acho que eu acho que estava por tempo para entrar aqui Vamos Entrar então aqui Nice O que é que se pode fazer aqui? Aceder à frota, não me interessa Aqui a repinha Temos melhor repinha já ou não é para isso? Conjunto de espadas Estas Nice, esta está fixe Esta está Velocidade Ok Esta está muito fixe Isto é de Borla? Espetáculo Ora então 3.000 Não Hum Hum Bom combo Tudo muito caro Ora Isto é muito bom pá Muito bom também Conjunto de pistolas Vamos chegar a ver o que há que para aqui Alcan 5 Ui Ok, não me interessa nada disto Aqui os fatos Será que já posso fazer algum fato? Temos este Temos o castanho Fat pirata Muito louco E este é muito louco E este é muito louco Vamos então trocar para O se calhar está fudinha neste fato Não? Não 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 Muito bem A ser da nossa frota Forta Canway Ok Whatever Ok Temos aqui Penso que seja equipar o nosso navio Exato Comprar Vamos só Atualizar Blindagem Não podemos Não podemos Este podemos Canhões E está Também podemos Vamos Ora Cá está a potência Do esporão Nice Vamos então Confirmar Balas redondas Nice Potência das balas Acorrentadas Pode ser também Morteiro Ah Não tinha que chegar Balas pesadas Ok Potência de fogo Ok Já não temos Oi? O que é isto? Podemos meter aqui sim Barris de armazimento de fogo Apresentamentos de tripulação Atenção Ok Muito bem Já Gastámos Então Aguita que tínhamos Uou Ora muito bem Ok Temos aqui Temos aqui o barco Todo Remodelado Muito bonitinho Já estamos mais equipados Para O que der e vier Ora muito bem E vamos cá ver Que tipo de contrato Nós vamos usar Ora O que é isto? O que é isto? Difícil? Médio? Local para descobrir Nós temos aqui para fazer nada Não era suposto que nós temos aqui um contrato Ah cá está Viagem rápida Sim senhora Parece-me bem Confirmamos muito a viagem rápida Temos aqui Temos então aqui o nosso Edward O Kenway Podemos Brincar com o gajo Enquanto estamos à espera Isso anda para cá Ora muito bem Então esta é a nova Libertar Então esta é a nova Libertar Ok? Temos ainda na Nassau Bahamas Temos o mesmo Como todos os outros Esquadros que eu fiz Este ano passado Oi, oi Por que a longa face? Estás se acostumando? Com as suas blusas? Bem-vindos Na Nassau Jax Todo mundo é O que faz o seu O que é? O que é? O que é? Um monastro? O que é? Nós acreditamos que Nassau era um lugar Onde os homens fizeram o que Eles fizeram o que eles fizeram O que eles fizeram O que eles fizeram O que é? Que o que eles fizeram O que ele fala Que nós tiverem O que o que eles fizeram O que eles fizeram O governador Tora sozinho é arrumada para receber uma massa de gold de um port próximo. Até então, ele está só sentindo lá. Hitching to be tough. Governador Torres himself, hein? Parece promissante. Welcome to Nassau. Cap'n Vane. Mr. Rackham. Now, where can a man find a bit rough? Do you know what I mean? Ora, muito bem. Estamos indo Nassau. Ok. O que é que temos então aqui para fazer? O que é que se passa aqui? Isto é agora. Vamos ver aqui então. Ah, temos então aqui um contrato. Muito bem. Vamos então até ali. 44 metros. Parece-me bem. Bora, pá. Olha, friend. Desculpa o passar. Ah, tão malucas. Megia. Ah, ok. Concentra-te. Concentra-te, Kobe. Ora, cá está um contrato. Vamos então aceitar-me até a escramel. Foge, pombo. Foge. Vou como se não houvesse amanhã. Ora, muito bem. O contrato é ali. Vamos então fazer este contrato para terminarmos o episódio de hoje. Wow. Ora, onde é que estes carameles estão? Deve estar naquela casa. Quase certezinha. Ora, ninguém daqui é mau. Só a partir dali. Vamos, calhar, meter as espadinhas. Não. Espadinhas. Parece-me bem. Ora, muito bem. Temos dois aqui. Temos um ali muito longe. Ok. Vamos lá ver como vamos fazer isto. Sem que ninguém nos veja. Se calhar, teves-me de ir a dormir. Ora. Dar-lhes caiva, dar-lhes de sonho. Hmm. Olha, ninguém me está a ver. Tudo tranquilo. Aquele lance também está tranquilo. Eu acho que consigo fazer isto na boa. Sem qualquer tipo de artes. Vamos lá ver. Ah, sim. Impressão minha ou esta vai lá para mim? Eu pensei a impressão minha. Já foi. Já foi também. Preciso ter calma. Que eles vão aos poucos e poucos. Aqui está mais um. Scout dorme. Foi. Limpo. Acho que ali está mais gente. Vamos lá ver se os vejo. Ora. Está ali o tal. Que eu quero matar. Matar. Vamos com calma. Fimera primeiro. Estes gachos todos. Este já era. Estão aqui mais uns quantos. E o outro ainda ensina que anda. Deixa estas de costas. Este está de frente. Muito bem. Vamos lá ver se o gacho. Por que este já não fique localizado? Whatever. Tendo de arriscar. E vai ser agora. Assim que o carmel virá as costas. Toma. 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 Já fostes. Mil paus para mim. Ah sacana. Deixe-me um tiro. Estava aqui um gajo em cima ainda. Estás lixado já. Estás lixado comigo chaval. Agora é assim. Com licença. E já estás. Toma. Incha. Ostres. Ora. Muito bem. Sem stress. Todos afimbrados. Ora. Estes também foram. Limpo. Onde é que está o outro com a matéria? Acho que era este. E está para aqui. Whatever. Que interesse é que o matei? Parece-me que há aqui uma zona. Que eu posso fazer. Sincronização. É aqui mesmo? Ou não? Exato. É aqui a sincronização. Vamos então fazê-la. Oi. 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 Não é aqui? Cá está. Sincronizar. Para terminarmos então o episódio de hoje em grande. Pessoal. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Nas vossas redes sociais. Podem também subscrever o canal. Basta ir a youtube. Barra cccobi. Ou então também. Irem adicionar-me no facebook. E no twitter. Basta fazer barra cccobi também. Não se esqueçam também de deixar os vossos comentários. Vossas sugestões aqui no youtube. Terei todo o presente em responder. Para a semana teremos mais Assassin's Creed. E não percam também as outras séries do canal. Daqui é tudo. Cccobi. Over and Out. E não percam também as outras séries.